Dá pra trás. Daí, vamos pisar, experimenta. Tote no buraco pra fazer pra trás. Opa! Penalidade máxima contra a equipe da Ulinege. Eu não tenho a menor dúvida, careca. 1, 2, 3, Salamem, Mingue, lá vai ele, olho no lance. É da Roma! Confira comigo no replay, foi, 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 foi ele. Tote, a 10 é dele. Quando eram jogados 11 minutos do segundo tempo em Ulinege, ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol do Andanovic. Agora, 1 para a equipe da Roma, 0 para a Ulinege. Corazio, olho no lance. É da Ulinege. Confira comigo no replay, foi, 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 foi ele de Natale. A 10 é dele. Quando eram jogados o redor dos 42 no segundo tempo em Ulinege, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Andanovic. Agora, tudo igual. O Andarese, 1, Roma também. Olha o quadrado marcando ali atrás, no lateral, não tem impedimento. Para trás, olho no lance. É da Roma. Confira comigo no replay, foi, 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 foi ele, Francesco Tote, a 10 é dele. Olha ele, olha ele aí. Quando eram jogados 49 minutos do segundo tempo em Ulinege, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Andanovic. Agora, Roma, 2 e um beijo na viúva. O Andarese, 1.